A festa ia animada, quando alguém de lá gritou, Cashbox, o som acima do normal. Foi aquela confusão, e a festa começou. Todo mundo aqui vai dançar, vai dançar, vai dançar, 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 dançar do canguru. DJ Marcelo Dança, 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 dança do canguru. Dança, 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 dan O som acima do normal 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 O som acima do normal